Temos trancado em algumas semanas para tratar a questão dessa pandemia, para educar as pessoas sobre como lavar as mãos, colocar uma máscara. Somos também capazes de trancar o planeta inteiro para resolver a questão racial. Eu costumo dizer que o coronavírus desencobre aquilo que foi encoberto pelo Estado Democrático. As mentiras que se contavam sobre uma suposta harmonia, uma suposta igualdade, ela vem à tona e mostra, olha aqui, os pretos vão morrer mais nesse contexto. A classe média branca burguesa está vendo que não tem dinheiro que resolve o problema, a menos que você tenha, assim, tipo, campos de petróleo para poder se tratar um jatinho no ar. Quando a gente olha assim, de forma mais didática, talvez, fica muito claro, né, o quanto essa história é recente e como a gente está repassando isso de geração para geração. Como se a viver nessa sociedade brasileira fosse um jogo, e um jogo onde as pessoas pobres são as pessoas que mais se fodem, literalmente.